Raione, exclusividades, o número um do Brasil Espirro lança, 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 lança Era imposto no bailão, trouxe um molde pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Era imposto no bailão, trouxe um molde pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Chapadinho Eu tô Chapadinho Chapadinho Era imposto no bailão, trouxe um molde pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Era imposto no bailão, trouxe um molde pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Chabadinho É o teu Chapadinho Chapadinho Falando e jos great Espirro lança, 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 lança Espelho lança, 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 lança